A vacina na rede pública está disponível apenas para os grupos considerados de risco. Em Goiânia, são 86 postos de vacinação. A campanha acontece até o dia 20 de maio. Eram 10h30 da manhã quando a Secretaria Municipal de Saúde iniciou a campanha de vacinação contra três tipos de gripe, incluindo a mais temida, H1N1. Até o dia 20 de maio, quando se encerra a campanha, serão disponibilizados 86 postos de vacinação na capital. A notificação de 20 casos da influenza A em Goiânia foi o que motivou a Secretaria de Saúde a antecipar a vacinação para os chamados grupos de risco. Diante da situação e da confirmação de um óbito, inclusive de um idoso de 72 anos, que não tinha sido vacinado, que era de grupo de risco e não foi vacinado, nós solicitamos ao Estado a antecipação dessa campanha. Tanto que não é só Goiânia que vai antecipar, teremos outros municípios do interior também, principalmente os municípios ou de regiões onde tem casos confirmados ou municípios que já tem casos confirmados e óbitos. Fazem parte do grupo de risco que podem tomar a vacina crianças de seis meses a menores de dois anos, crianças de dois a quatro anos, trabalhadores da saúde que lidam com pacientes com influenza, mulheres que tiveram bebê há pelo menos 45 dias, idosos e portadores de doenças crônicas. A meta da Secretaria Municipal de Saúde é a mesma da Secretaria Estadual, ou seja, vacinar pelo menos 80% do público-alvo, que são aquelas pessoas consideradas dos grupos de risco. Aqui na capital, isso deve chegar a pelo menos 270 mil pessoas. Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vacina não será distribuída para o resto da população, mas há outros meios de evitar o contágio com H1N1. Evitar o contato, por exemplo, com a gotícula de saliva de pessoas infectadas. Ao espirrar, ao tossir, você usar um lenço, não usar as mãos, porque a mão é o principal transporte desse vírus. Então, se ao espirrar eu coloco a mão na boca e pego na manceneira e outra pessoa pega, essa outra pessoa vai se contaminar também ao coçar o olho ou a boca. Então, lavar sempre as mãos, ao tossir e espirrar, usar lenço de papel. Se estiver doente, evitar locais aglomerados e fechados.